Música Mariana, já estou gravando Mariana Ação, craquete Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas Para quem vai viajar, o que deve levar O que não deve levar O que não pode esquecer Eu já fiz um outro vídeo, mas esse aqui é mais completo ainda Aqui, ó De eletrônicos, a gente vai começar por aqui No caso tem o notebook Daí tem o tripé O pau de selfie Um T Fone de ouvido Um iPod Um pendrive e um carregador De eletrônico É isso aí, daí Daí daqui para o ladinho No caso seria remédios, né? Remédios que a gente toma diariamente Remédio para cólica E esse aqui é para Para dor muscular, né? Caso necessite Daí, vindo aqui para o ladinho Nós temos o óculos de sol É... Joias, bijuterias, né? Dinheiro Daí a carteira que contém os documentos Cartão Aqui, gente, ó Tem... Daí mais para distração Assim, né? Estou levando baralhos Aqui E um livro ali Com uma caneta, ó Tá? Daí agora Voltando aqui Para coisas de comer Esse vídeo é mais demonstrativo, né? Aqui no caso Para colocar algum líquido Uma água Um suco Tá? Aqui tem uma barra de chocolate Aqui um salgadinho Daí eu peguei Essas pulseiras Aqui também De comida É só aquilo ali Claro que tem mais coisas Mas é só para demonstrar Para vocês Daí eu peguei Essas pulseiras Aqui também Aqui de vestuário Tem, no caso Um par de tênis, né? Uma rasteirinha É... Meia Aqui tem um maiô Aqui uma saída de praia Um vestido É... Roupa íntima Pijama Aqui tem um short Uma camiseta E uma calça Daí ali tem um... Toalha de banho E um chapéuzinho Tá? No caso aqui É... Pra praia, né? Aqui também tem uma... Uma capa de chuva Caso necessite Aqui eu peguei uma bolsinha Tá? Caso precise Daí aqui, ó... Eu tenho o shampoo Se você tiver pequeno Melhor, tá? É que eu estou sem aqui Aquelas embalagens Então... Se eu achar uma embalagem Menor Eu vou colocar Daí no caso O shampoo Aqui tem um... Essas coisinhas Que vem de... Que vem com as tintas, ó Pra mim não levar Creme de cabelo Eu vou levar Um desse daqui Tá? Aqui no caso Do descondicionador Aqui é um... Olhinho reparador De pontas Daí um sabonete Uma escova de cabelo Daí vindo pra cá Nós temos um rolo De papel higiênico Cotonete Aqui nós temos... Escova de dente Aqui é uma embalagem Pra... Colocar, ó... Escova de dente Pasta de dente Esse tipo de coisa Tá? Aqui temos uma gilete Absorvente E creme dental Tá? Agora vindo pra cá Ainda de cabelo Nós temos a chapinha Se você quiser levar Um secador Também você pode levar Daqui pra rosto Nós temos... Protetor solar Pro rosto Tá? Esse aqui é Bloqueador solar Pro corpo Esse aqui é um gel Pós-sol Hidratante Refrescante Pós-sol Esse aqui é... Removedor de maquiagem Esse aqui é Hidratante Pro corpo Esses aqui são Lencinhos umedecidos, ó É essencial pra levar Na viagem Tá? Daí aqui nós temos Algodão Um pó facial Um batom Um rímel Curvex Uma paletinha De maquiagem Caneta Caneta também Que é bem interessante A gente ter Aqui nós temos Acetona Uma lixa de unha Um esmalte Um band-aid Um perfume Um desodorante É... Pinça E rabicó Tá? Eu acho que é isso aí É... Os itens principais Assim Claro que depois ainda Eu vou Aumentar E vou colocar Mais alguns itens Mas... A princípio É esses itens aí Tá bom? E... Daí também Você não pode esquecer Né? De... De... De celular Essas coisas, né? Mas a princípio Eu acho que é tudo isso aí Daí no caso Ali nas roupas Você pega mais mudas, né? Ali no caso Eu peguei só pra demonstrar Mas eu vou levar Mais... Mais mudas De roupa Tá? A princípio É isso Então Espero que vocês Tenham gostado Eu fiz um apanhado Geral Com todas as dicas Que eu achei E coloquei aqui Nesse vídeo Tá bom? Espero então Que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau